As temperaturas vão subir até quarta-feira prevendo-se máximas entre os 22 e os 29 graus na generalidade do território. Valores acima do normal para a época do ano. Adiantou hoje a meteorologista Maria João Frada. Para os próximos dias vamos continuar com uma situação de tempo seco. Infelizmente vamos ter céu pouco nublado ou limpo e as temperaturas máximas vão estar acima dos valores normais para esta altura do ano. Disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera IPMA. De acordo com Maria João Frada, para hoje prevês uma subida dos valores da temperatura máxima no continente e na terça-feira sobem as mínimas e máximas na ordem dos 2 a 4 graus Celsius. Vamos chegar a meio da semana com temperaturas máximas de 2.223 e 26 graus na generalidade do território e no interior do Alentejo e região do Vale do Tejo, em particular Santarém com 27 a 29 graus. Indicou, no que diz respeito às mínimas, Maria João Frada explicou que deverão ser baixas, a variar entre os 0,9 e os 1.314 graus no litoral interior do Alentejo e no interior norte e centro, em particular o nordeste transmontano entre os 0,4 e os 0,7 graus. A grande diferença em relativamente à quinzena passada e ao mês de setembro é que vai haver uma discrepância grande entre as mínimas baixas e as máximas elevadas com valores acima da época, destacou. A meteorologista do IPMA disse ainda que este cenário deverá manter-se pelo menos até final da semana, sem que haja qualquer antevisão da ocorrência de precipitação por causa da previsão de tempo seco e subida de temperatura. O IPMA alertou para o aumento do risco de incêndio pelo menos até quarta-feira. O aumento do risco de incêndio levou o Ministério da Administração Interna a anunciar que o dispositivo de combate aos incêndios foi reforçado com mais 17 meios aéreos até final de outubro por causa do risco de fogo florestal. Em comunicado divulgado domingo à noite, o MAI explicou que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, autorizou o reforço do dispositivo aéreo de combate aos incêndios com 17 meios aéreos, 13 helicópteros ligeiros e 4 aviões médios anfíbios. Há centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves. Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedro Agam Grande. Em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos, registra-os ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.